Fala aí galera seus faixa preta beleza viemos aqui mais um videozinho para o canal para o canal é sobre as situações que agora colocaram agora no jogo que a denúncia por cal é se vocês não viram eu vou mostrar aí um pedaço para vocês verem como é que funciona para pessoas né que aqueles tipos de pessoas que ficam xingando que fica diminuindo dentro do jogo tal você pode fazer a denúncia porém vai ter situações que essa denúncia também não vai ser 100% válida até porque é vai ter situações que vai ter pessoas só querendo te ferrar não é pelo fato de você não conseguir levantar a pessoa de você não ter não tá com a cal ligada de você não fazer parte do do ciclo de amizade deles aí eles querem te humilhar aí eles vão querer fazer essa denúncia é então vai ser cinquenta por cento legal e cinquenta por cento ruim pelo fato que as pessoas não vão usar totalmente isso aí cem por cento para o bem né vai ter muita pessoa ruim que vai fazer só para querer sacanear e tem um sistema de pontuação que eu não sei também ainda não pesquisei ainda tem um sistema de pontuaçãozinha que eu vou mostrar aqui que eu vou que não sei como é que funciona ainda mais eu vou então vou pesquisar e vou trazer para vocês e aí ó tá aí ó mostrando aqui para vocês é a situação que é do que eu já ganhei também olha aí, eu já recebi um não sei como porque como eu sempre jogo com a calde ligada eu não sei como e o porquê que eu recebi um desse aí, mas foi bom para mim fazer o vídeo para mostrar para vocês olha aí, como que vai receber como que você recebe a denúncia depois de uma investigação cuidadosamente nos sistemas, confirmamos suas ações proibidas caracterizando comportamento tóxico em 26 do 3 meio dia e 15 e 1 segundo neste nesta conta a credibilidade desta conta agora a menos 4 pontas aconselhamos ao pedimos que tais ações não sejam repetidas então, fica aí dessa forma eu não sei como eu recebi isso aí não sei também nem sabia quem desistia, né? aí agora que eu sei que existe essa situação vai ter que ser se eu já não jogava com a calde ligada agora vai ser pior porque eu não sei mais o que fazer, né? se com a calde ligada eu já estava já recebi isso aqui imagine com a calde ligada então mas é isso aí, galera o videozinho é isso aí vou mostrar aí no jogo como que é lá se vocês viram ou ainda não viram eu vou mostrar aí pra vocês falou fui fui Obrigado.